E aí pessoal, tudo bem? Bom, vim trazer aqui um vídeo novo, né? Com produto novo. Fiz essa comprinha, acho que foi ontem. E já chegou em casa, mas acabou recebendo. Tô com lá, fica na boca, eu tô meio assim ó, aqui pra falar. Tá horrível. Mas enfim, comprei ontem, já chegou e aí agora eu vou gravar pra vocês pra mostrar se é legal, se não é, se é bom. E vamos lá. O que é isso daqui? É uma pessoa que eu não vou olhar lá, sempre tem alguém falando. Ó, esse daqui, a Intense Pop. É uma base da Copa de Cali. Veio assim. Ó, tem aqui a notinha. Acabou de chegar. Mesmo. Minha irmã queria saber o nome. E o total foi... Aqui ó. O total da 9, dá 20, ó. Vídeo, 20. É. Tem isso aí, vem na sacolinha. Esse é um abonditinho, da Boticário. E bora lá. Então, pronto. Foi esse daqui. Tá. Tô com cara de sono. Mas eu não dormi, não. Ia dormir. Então, esse daqui é o produtinho. Tá embalado. Então, bora abrir. Ó. Primeira vez usando. Então, vamos lá. Não é minha cor. Certeza que não é. Olha a cor. Olha a cor. Ela tá com a cor número 100. Não é. Essa é a cor muito boa. Tem que dar um jeito. Então, vamos lá. Desneguinho, né? Eu vou dar uma vez pra uma cor. Meu Deus. Mas eu vou tentar dar certo. Hum, cheirinho bom, só hoje. Perfiladinho. Ele é bem aquoso, ó. Vamos ver a cobertura dele. Bastante cobertura. Então, vou aplicar de um lado. Assim. Não se comprei muito claro. Mas eu sempre uso a base assim, ó. Bem pouquinho. Melhor fazer uma diferença, né? Deixa eu apertar mais. Ó, branquíssimo. Não é tirada. Amei. Agora, vai ver a sequinha. Espalha super bem. Vou aplicando um pouquinho em cima. Tá aplicando gotinha. Fazer só uma cobertura. Mocêne. Tchau. 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 Pode fazer a diferença Gostei bastante da barata Se você tem perigosa Parece que ele funciona bem Bem mesmo Essa foi a mão que se sente Planilhante Ela não é si Eu estou ricada Apesar da gostei Muito boa a base Então pode usar a minha mão Essa quantidade Da Essa mesma Só que ele vai ficar uma grande quantidade Como se fosse um reboco E vamos ver Vou pegar um pincel Essa quantidade Nossa maravilhosa Paguei 20 reais Muito boa Base mate camuflagem Nossa Tem um cheiro muito bom Não, perdoe a mesma cobertura E aí Vamos aplicar assim Nessa base Isso fica por completo Vamos ver Porque pra mim Usa base Essa daqui mesmo Não é porque Estranho Não Gente, muito bom a base E um cheiro maravilhoso Também Deixa eu tirar uma foto Deixa eu tirar uma foto Uma boa compra Deixa eu aplicar mais aqui Aqui Acho que não é uma base camuflagem Ela não é pra aparecer Tá turbado Então Concentrar aqui Vamos ver como vai dar Olha Funcionou Gostei Peraí que esse lado Eu fiquei pouco Muito boa Muito boa Ó Muito boa Muito bonita Essa praia também Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like E se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo Tchau E se inscreve aqui no canal